Olá, estamos aqui no Fórum E-commerce Brasil 2018, eu estou pela segunda vez aqui com o Doutor Martins, a gente fez uma entrevista sobre PR, PR 2.0, Data Driven PR, foi fantástica, está em outro vídeo aí da TV Digitalks, e agora a gente mudou de vídeo justamente para falar de um outro tema, que ele é um pouco mais polêmico, ele vai revolucionar de verdade o mercado de comunicação, de publicidade digital, que é a lei de privacidade de dados. As empresas vão ter que se adaptar em um ano e meio, ou seja, vai ser um ano e meio de discussão, e as empresas entenderem primeiro o tema. Então eu queria primeiro te perguntar, pergunta bem fácil, é bom ou é ruim essa lei de privacidade de dados? Flávio, vamos lá, é difícil essa pergunta, ela é boa e ela é ruim, por que ela é boa? Porque ela organiza melhor o nosso mercado, ele ainda está muito aberto, as pessoas fazem o que querem, as empresas criam o que querem, alguns dizem que nossos aplicativos de celular estão escutando o que a gente está falando. Não duvido, não duvido. Então, saí lá é o que está acontecendo. Então é importante porque organiza e bota regras nesse mercado. Por outro lado, ele engessa um pouco, porque a gente vai ter que agora olhar para as campanhas, para as aplicações, para os sites, para a personalização de conteúdo, quando eu fizer, e entender como isso é adaptado à nova lei. Porque ela é, ela aplica multas, ela aplica sanções, ela pode quebrar uma empresa, dependendo do grau que você infringiu a lei. Então a gente vai ter que estudar, e temos um ano e meio aí pela frente, para a Brad dar uma olhada com mais detalhe nessa lei, e tentar olhar para o mercado e para os seus associados, e ajudar esse mercado a se adaptar à nova lei. Como ele pode aderir a essa nova lei sem prejudicar os seus negócios, engessar os seus negócios e os seus clientes? Bom, tem uma coisa bem polêmica, que foi quando foi para o Temer sancionar, e aí teve o veto, enfim, não foi como saiu do Senado ali, mas teve umas alterações, mas acho que o mais importante é quem fiscaliza, né? A ideia é criar um órgão do governo que fiscalize isso. Talvez eu não precise te perguntar se é bom ou é ruim. Na minha visão, pelo menos, é ruim, mas a sua, não sei se você compartilha da mesma opinião. Não, perfeito. Eu acho que fiscalização é importante também, mas ter um órgão puramente governamental, eu não acho bom. E até eu acho que foi uma atitude certa do Temer, né? Vetar isso e abrir uma discussão. Eu acho que a Brad pode ajudar nesse ano e meio que vai ter pela frente, discutir isso e criar talvez um órgão híbrido, né? Entre sociedade privada e pública. E até as associações, né? Envolver as associações do setor. As associações, a Brad e outras entidades que têm o digital, e criar um órgão híbrido que possa fazer essa gestão. Até como tem o próprio CGI, né? Claro. Que gere a internet brasileira. Comitê gestor de internet. Ele tem lá uma série de áreas. É um poder, inclusive. Exatamente. Então, eu acho que isso seria o mais correto. E eu acho que a gente pode contribuir, a Brad pode contribuir nesses um ano e meio para discutir isso. Muito bom. Agora, entrando um pouco mais na prática da lei, né? Claro, a gente precisa estudar mais, é tudo muito novo, né? A gente precisa olhar um pouco mais. Mas um ponto muito importante é que você não pode fazer nada com o dado de ninguém sem autorização dessa pessoa, né? Na verdade, mais que autorização, você vai ter que dizer para a pessoa o que você vai fazer com o dado. Toda vez que você capta esse dado, não é isso? Não tem como. Você pedir um dado, pedir um nome, um e-mail... Ele se cadastra para vir aqui no evento, no Fórum E-Commerce Brasil, por exemplo. Ele vai ter que dizer o que ele vai fazer. Se eu quiser mandar um e-mail para ele depois, eu tenho que avisar para ele na hora de cadastrar. Mas tem que dizer que ele vai receber e-mail, que ele pode receber e-mail do E-Commerce Brasil. E de outras empresas parceiras do E-Commerce Brasil, que ele vai receber newsletters mensais. Você vai ter que declarar para ele o que ele está assumindo de ônus por dar aquela informação. O que hoje praticamente não acontece com ninguém, né? Não acontece, não acontece. Às vezes você tem que se cadastrar para entrar num prédio comercial e o seu dado é usado para outros fins, né? E eu costumo dizer também que a gente vai ter que aculturar o usuário. Porque hoje, de certa forma, você já dá permissão para coisas absurdas, né? Sem saber, né? E aí aquela pergunta que eu faço para quem está nos assistindo. Você lê todos os termos de uso de todos os aplicativos que você baixa? Você não lê, né? E provavelmente lá vai ter muitas coisas que você lesse, não assinaria. Tipo o contrato de financiamento de banco, né? Se você financiar uma coisa em banco, é leonino. Então, existe uma cultura do usuário versus a lei. Que a gente vai ter que trabalhar um pouquinho dos dois lados, as empresas e os usuários. Para aculturar isso de forma mais efetiva. Muito bom. E quem você acha que vai ser o protagonista de ensinar o mercado a essas mudanças ali? As agências, as publicidades têm esse papel? As associações, as escolas, as universidades, não sei. O próprio governo, sei lá. Bom, aí eu acho que o governo tem essa missão. Eu acho que o governo é, né? Tem isso mais claro. Mas as entidades do digital, como a Brad, deveriam ser protagonistas nisso. Porque elas são do meio e conhecem bem o meio. Então, elas ajudarem o governo a criar mecanismos de aculturamento de mercado. Eu acho que seria o mais correto. Muito bom. Bom, do meu lado, vou falar que os eventos também são responsáveis. Eu me sinto um pouco responsável de trazer isso para o mercado. Então, já estamos preparando palestra para o Expo Digital Talks. E para vários outros eventos, palestras sobre a lei, sobre proteção de dados. trazendo os diversos atores, os advogados, as empresas e até usuários, consumidores. Para falar um pouco do lado dele. Porque assim, não adianta você só se adaptar à lei e o consumidor não está de acordo com aquilo. Então, é nosso papel fazer um meio de campo de tudo isso. E uma coisa importante para as empresas, as agências entenderem, é que não é um processo rápido. Você vai ter que se adaptar ao longo do tempo. Não adianta deixar para a última hora, né? Comecem logo, estudar a lei. Parece que está longe um ano e meio. Parece que está longe, mas está logo ali. E é de propósito, são pouquíssimas leis que demoram um ano e meio, 18 meses para ter adaptação. É, é verdade. Pouquíssimas, pouquíssimas. Parece que eu vi um exemplo, faz tempo, faz bastante tempo que teve uma última com 18 meses. Exatamente, eles foram generosos no prazo. Então, não é à toa, porque todo mundo sabe que não é uma coisa simples de se fazer. Perfeito. Então, procure entender a lei, consultar uma assessoria jurídica que entenda do digital, olhar os seus contratos para ver o que precisa ser adaptado, porque é um processo de médio e longo prazo e não vamos ter surpresa lá na frente com multas desnecessárias. Muito bom, Dalton. Cara, quero agradecer seu tempo. Nosso tempo aqui é curto, então quero te convidar para vir fazer mais vezes vídeos aqui para a TV Digitalks, para estar presente nos nossos eventos, ajudar com esse seu conhecimento, para informar e levar conhecimento ao público de Digitalks. Eu que agradeço a oportunidade aqui, somos parceiros, estamos juntos sempre. Em outros e-vídeos a gente vai estar aqui falando sobre o mercado digital. Obrigado a vocês. Estive aqui com o Doutro Martins, que é presidente da Abrade São Paulo, VP da Abrade Nacional e diretor de comunicação do Grupo RMA. Mais uma vez, agradeço, Doutro. Estamos aqui diretamente do Fórum E-Commerce Brasil 2018. Obrigado pela audiência.